E comparado com outros estados, o Piauí é o que paga o pior salário no Brasil, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Pelos dados, a média piauiense é de R$ 568,98, enquanto em São Paulo, por exemplo, o salário médio da admissão é de R$ 862,07. Estudos revelam também que as mulheres estão ganhando menos nos salários de admissão. Pelas estatísticas do Ministério do Trabalho, não existem salários iguais para homens e mulheres em nenhum estado do Brasil.